Fala aí rapaziada, deu oito bolas aqui na voz, vamos aqui Tentar dar uma finalizada numa partidinha aqui pra vocês verem aqui Oito bols blitz aqui, dois mil e vem entre quatro Aqui só vem porcaria né Não sei nem como é que eu tô de roleta aqui galera Deixa eu ver como é que tá aqui Tem que derrubar A1 A3, depois pior essa bola aqui cara Essa branca Essa preta ela tem que Essa branca ela tem que vir aqui ó Tem que vir pra cá É foda pra pegar essa bola aqui cara E aí vai colar e já era Oh man Tá querendo Deu hum Deu hum tinha que posicionar bacana aqui tinha que posicionar bacana uma branca fiz a tabela uma branca ficou daquele preço galera precisar de contas fichas aí só chamar aí beleza o cara aqui Taiwan 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 Tchau. Eu não tenho essa sorte, mas não tenho, não. Ele não deu sorte, não. Ele não deu sorte, agora. Quero que eu queria, hein? A medida branca ali, ó. 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 Eu fiquei com medo de deixar isso aqui por último e pegar um pacal aqui, ó. Que eu ia jogar aqui e ela podia se esconder pra cá, branca. Então, eu vou finalizar aqui. Naquele modelo, beleza? Sem choro. Naquele modelo ali, um salve pro Elton aí. Nosso salve é nóis. Vamos dar um salve aí também pro Júnior aí também. Lá do grupo do WhatsApp aí, galera, beleza? Os caras aí, os parceiros lá do grupo do WhatsApp lá, beleza? Deu oito bolas. Até a próxima. Deixa eu ver como é que tá aqui. E agora eu vou. Tchau.